Oi pessoal, a mamãe comprou a balafine abaladorio de morango. Vamos ver se eu sei qual é a balafine original? Então eu vou vendar meus olhos e a produção vai me dar. Que produção? Que produção? Está enxergando alguma coisa? Não. A gente pegou um negocinho e dormiu, gente. Quantos dedos tem aqui? Zero. E agora? Dois. E agora? Quatro. Muito bem, acertou todos. Não está funcionando. Brincadeirinha. Aqui, pessoal, primeiro eu vou dar essa aqui, ó. Tá? Vamos ver se ela vai conseguir adivinhar. Estica a mão. É muito bom. É gostosa? É. Pronto? Posso dar a outra? Uhum. Agora eu vou dar essa daqui, pessoal. Agora eu vou dar essa daqui, pessoal. Vocês sabem qual é, né? Será que ela também sabe qual é? Vamos ver. É boa também? Eu acho que a bala afine é a primeira. Você acha que a primeira é a afine? A primeira estava mais gostosa? Não, essa estava mais gostosa. Qual que é a mais gostosa, a primeira ou a segunda? Segunda. A segunda é mais gostosa? Uhum. E qual que é a bala afine? A primeira ou a segunda? Primeira. A primeira afine? Eu acho que é. É? Então tira a venda. Uhum. A primeira, a segunda. Uhum. A afine é mais gostosa que a Dory? Ah, um pouco, sabe? Mas elas são bem parecidas? Conta pro pessoal. Sim, são bem parecidas. Só muda um pouquinho a quantidade de açúcar. Por que você achou que a Dory era a afine? Porque a afine tem um gosto tipo que o da Dory mesmo, sabe? Só que é bem desse jeito, sabe? Elas são muito parecidas, então? Muito. Então se a pessoa não tiver din-din pra comprar a afine, mas tiver pra comprar a Dory, pode comprar? Pode. Que vai ser mais ou menos o mesmo sabor? Vai ser o mesmo sabor, só vai mudar um pouco da quantidade de açúcar. Ah, entendi. Então tá bom. Pessoal, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.